Oi pessoal, meu nome é Karine e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Espero que bem. Para todos que estavam esperando, finalmente o ano do Bifalo chegou. Para quem não sabe, desde 2017 a Dona Klee cria um evento inspirado no Zodíaco Chinês, onde cada ano é representado por um animal. Em 2017 foi o ano do Gobbler, simbolizando o galo. Em 2018 foi o ano do Varg, simbolizando o cachorro. Em 2019 foi o ano do Piggy King, simbolizando o porco. Em 2020 foi o ano do Karate, simbolizando o ano do rato. E agora, em 2021, nós temos o ano do Bifalo, que simboliza o ano do boi no Zodíaco Chinês. Então, para celebrar o ano do Bifalo, a Dona Klee adicionou várias atividades no jogo. Para participar é bem simples. Você precisa craftar o altar do Bifalo na aba de estruturas para começar. Esse altar funciona como uma estação de construção e vai disponibilizar uma aba para craftar as estruturas necessárias para começar a brincadeira. Para acessar essa aba, você precisará fazer uma oferenda de um pelo de Bifalo para o altar. Depois de craftar o altar, você vai precisar craftar um sino. Esse sino vai fazer com que você e seu Bifalo criem um vínculo e te dará a possibilidade de nomeá-lo. É só clicar com o sino no seu Bifalo e pronto. Vocês se tornarão inseparáveis. Esse vínculo será importante para que você direcione o seu Bifalo para as estruturas do evento. E caso você queira remover o vínculo, é só clicar com o botão direito no sino no seu inventário. Depois você vai precisar de uma estrutura chamada estação de preparo, onde você vai arrumar o seu Bifalo para a competição. Com o Bifalo vinculado, é só clicar na estação e clicar com o botão direito para vestir o seu Bifalo. No começo você não tem roupas deliberadas, mas conforme você for brincando, você conseguirá liberar mais. Construa os palcos de apresentação em volta da cabana do juiz. Você vai precisar de no mínimo 4 palcos para iniciar a competição. O objetivo do jogo é você adivinhar o estilo de Bifalo que o juiz quer. Para começar o jogo, é só amarrar o seu Bifalo no palco e puxar a cordinha da cabana do juiz. Ele irá trazer mais participantes para a competição e depois disso irá falar as qualidades que ele deseja e você terá que escolher o Bifalo que mais chega perto dessas qualidades. As três qualidades são temível, formal e festivo. Infelizmente o texto está em inglês, então pode ser que para as pessoas que não entendem muito o idioma, fique um pouco difícil para adivinhar o que ele precisa, já que o que ele pede muda todos os dias. No final de cada apresentação, o juiz entrega os prêmios. Uma bolsinha vermelha com look good nuggets dentro e também alguns pattern scraps que servem para craftar novas roupinhas. Para usar os pattern scraps, você irá precisar craftar uma máquina de costura. Depois de craftada, é só colocar três pattern scraps dentro dela e ela entregará um pattern completo que você pode aprender. São nove roupas diferentes que você pode conseguir mudando a ordem que você coloca dos pattern scraps dentro da máquina de costura. Eu fiz uns testes e essas são as ordens para pegar todas as nove roupinhas. Ao aprender o pattern completo, você ganhará uma boneca vestida com a mesma roupa. Você pode levar essa boneca até o juiz para que ele avalie e diga as qualidades que ela possui. Desse jeito você poderá saber qual bífalo escolher durante a competição. Além dessas atividades, a dona Klee resolveu nos presentear por tempo limitado com duas skins ao lugar. Uma de uma sala festiva para o seu bífalo e a outra um presente de dia dos namorados, um baú com skin de coração. E tem mais, caso você tenha perdido as skins dos eventos de ano novo anteriores, a dona Klee deixou elas disponíveis para resgatar com pontos. E ainda deixou um link com 1500 pontos para a gente aproveitar. Eu vou deixar o link no comentário fixado para que vocês possam pegar os seus pontos. E ainda por cima disso tudo, a dona Klee adicionou vários skins da coleção Victorian. Eu vou confessar que isso foi o que eu mais gostei no evento todo. Tem skin da Ebrela, skin de muros, finalmente o muro com musgo que eu tanto sonhava e também skin do muro de pedra lunar. Obrigado dona Klee. Tem skin de cercas que são maravilhosas, skin do saleiro, do varal de carne, da bbox, do chapéu de pena, da picareta e da lâmpada de cogumelo. Eu tive que comprar e estou ansiosa para usar nas minhas próximas construções. E esse foi o resumo do evento ano do bífalo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais do evento. O que vocês mais gostaram? Eu, com toda certeza, amei as skins. Muito obrigada por assistirem até aqui. Muito obrigada pelo apoio. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.